Nunca mais Sofrer Dessa vez é pra valer Vou fazer de conta que nem percebi Deixo a mala pronta pra poder partir Logo assim que o amor vier me visitar Digo que não estou nem vou voltar Que prefiro mais a solidão E lá vem meu coração Desmentindo tudo só pra me atentar Certo, surdo, mudo a tudo que eu quiser Pronto pro que der, pro que vier do amor Me entrego e fico ao seu dispor Flutuando solto pelo céu Leve feito folha de papel Talvez seja o verdadeiro amor Terradeiro do sorriso a dor Eu pronto pro que der, pro que vier do amor Me entrego e fico ao seu dispor Flutuando solto pelo céu Flutuando solto pelo céu Flutuando solto pelo céu Nunca mais Tantas vezes Tantas vezes disse nunca mais Não vou mais amar pra não sofrer Dessa vez é pra valer Vou fazer Vou fazer de conta que nem percebi Deixo a mala pronta pra poder partir Pronto pro que der, pro que vier do amor Me entrego e fico ao seu dispor Me entrego e fico ao seu dispor Flutuando solto pelo céu Leve feito folha de papel Talvez seja o verdadeiro amor Terradeiro do sorriso a dor Terradeiro do sorriso a dor Eu pronto pro que der, pro que vier do amor Me entrego e fico ao seu dispor Flutuando solto pelo céu Leve feito folha de papel Leve feito folha de papel Talvez seja o verdadeiro amor Terradeiro do sorriso a dor Eu nunca mais 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 O que é isso?